Que a casa acaba de receber da medida de uma juíza que determina a transferência do ex-presidente Lula para uma prisão em São Paulo é fato muito grave. E isso precisa ser lido e ser entendido por essa casa para além das nossas divergências de pensamento, para além das nossas divergências de posicionamento. Um país que no seu regime democrático admite como medidas de justiça atitudes de vingança ou de justiçamento tem a sua democracia numa crise profunda. A ruptura democrática hoje, deputados e deputadas, ela não precisa talvez de um tanque nas ruas ou de um golpe de Estado. Quando determinados setores e instituições decisivas não sabem os limites dos cargos e do poder que tem, essa crise institucional provoca uma crise democrática profunda. Chama a responsabilidade do posicionamento desse plenário à luz do equilíbrio demonstrado aqui pelo presidente dessa casa. Que não tem qualquer vínculo com o partido dos trabalhadores. Que não tem na sua história qualquer vínculo com o governo Lula. Mas que sabe e que entendeu nesse momento e faz uma manifestação decisiva para a democracia. E não é de apoio a uma pessoa ou outra. Mas nós não podemos ter a medida de um juiz ou de uma juíza depender do réu. Nós não podemos ter alguém do poder judiciário fazer com que os fins justifiquem os meios. Porque isso é crise da democracia. Isso atinge a todos os partidos dessa casa. Atinge mais do que os limites de qualquer identidade partidária. Chama a responsabilidade daqueles que nunca apoiaram o presidente Lula. Chama a responsabilidade para aqueles que divergem dos governos do PT. Mas que nós não podemos, nesse momento, fragilizar instituições importantes. Não é possível que uma medida sem qualquer justificativa seja naturalizada. Não há fato, não há fato que justifique a transferência do ex-presidente Lula para São Paulo. A não ser o justiçamento. E isso só reforça a ideia do quanto o ex-presidente Lula tem uma prisão política. O que não é bom. O que não é bom. Porque medidas como essa reforçam o caráter político da prisão. E estou dizendo aqui que ninguém está acima da lei. Estou dizendo aqui que se tem indícios, qualquer um de nós, entre eles o ex-presidente Lula, tem sim que ser investigado. Tem sim que ser julgado. Mas tem que ser julgado por uma justiça que não confunda os seus papéis. Que não tenha lado. Que não misture papel político com o papel de uma instituição tão importante quanto o poder judiciário. É disso que a gente está falando. Chama a responsabilidade dessa casa, não para defender o ex-presidente, mas para defender algo que todos nós precisamos defender. Que é a democracia. Que é o limite e o respeito entre as instituições. Essa atitude, presidente Rodrigo Maia, é uma atitude destemperada. É uma atitude sem propósito. É uma atitude que coloca o judiciário... É uma atitude que coloca o judiciário como um projeto político. A atitude da juíza é irresponsável. A atitude da juíza é algo que esse país não precisa nesse momento, deputado Fábio Terácio. Nós não queremos um juiz que tenha lado. Nós não queremos um juiz que não saiba o limite do seu poder. Nós não queremos um juiz que haja como se estivesse acima da lei. Não pode depender do réu a decisão e os métodos de um juiz. E a ética que deve mover qualquer pessoa à frente de um poder. É disso que a gente está falando. A gente perde um presidencialismo de coalizão com um presidencialismo de colisão. De uma crítica, de um conflito a cada dia. Precisamos reforçar a democracia respeitando as instituições e definindo o limite para todos os poderes. Toda a minha solidariedade à bancada do PT. E solidariedade ao algo que nos une, que é o respeito à democracia. Este foi o deputado...